Vamos folhear agora um pouco da história de Tatuí. História que está salvaguardada no Museu Histórico Paulo Setúbal. O edifício ocupa um imóvel histórico da década de 1920, comemorando este ano seu centenário. Esse edifício, que a princípio foi construído para sediar a cadeia e o fórum municipal, está localizada na Praça Manuel Guedes, a Praça do Museu, um excelente espaço público para um bom bate-papo e relaxar após o almoço. O Museu Histórico e Pedagógico de Tatuí começou a funcionar em 1956. A expografia do museu conta a formação da cidade, movimentos populacionais, primeiros habitantes, colonizadores e os conflitos gerados por eles, além de registrar a presença dos tropeiros na região. A história cultural e musical que levaram Tatuí ao título de capital da música. Uma sala dedicada exclusivamente à vida e obra do escritor e jornalista, imortalizado pela Academia Brasileira de Letras. Paulo Setúbal, o patrono do museu. O gabinete de leitura, Nilso Vani, salvaguarda a memória do construtor ideológico do Museu Paulo Setúbal. E o auditório, onde são realizadas diversas atividades educativas, A noite da seresta com ternura, palestras e encontros. A sala Tatuí Guerreira fica no subsolo e apresenta as participações de tatuianos em conflitos armados na Segunda Guerra Mundial e Revolução de 1932. Também no subsolo, o museu mantém portas das celas da antiga cadeia e uma sala de curiosidades do acervo do museu. A Casa de Cultura Paulo Setúbal tem como objetivo principal a divulgação da vida e das obras de Paulo Setúbal, promovendo anualmente a Semana Paulo Setúbal, que teve sua primeira edição em 1943. Esse é o Museu Histórico Paulo Setúbal, importante equipamento de cultura da cidade de Tatuí. Visite nosso museu.